Há poucos dias atrás nós tivemos uma experiência bem interessante aqui no canal e você se ainda não viu pode ver porque essa live está disponível que foi uma live tira dúvidas fiz uma live com dois amigos nossos, os professores Leonardo Silveira e o professor Marcio Simão e foi uma live sem roteiro, uma live aberta uma live em que as pessoas poderiam enviar as suas perguntas sejam elas quais fossem para a gente responder foi uma experiência muito legal tanto para quem participou quanto para a gente como professores e a gente pretende fazer lives, tirar dúvidas mais vezes para que você participe e possa também compartilhar aqui conosco as suas dúvidas aliás, se você tem as suas dúvidas, você pode enviar pelos comentários dos vídeos pode enviar pelo e-mail aqui do canal café com teologia oficial arroba gmail.com que eu também pretendo gravar vídeos como esse agora para tentar responder algumas dúvidas que nos chegaram eu queria aproveitar uma pergunta que um amigo nosso, Paulo Guimarães de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro nos enviou naquela oportunidade que é a seguinte que aliás é uma dúvida de muitas pessoas que é o seguinte existe um diabo real ou se trata de uma interpretação e de retórica da religião para infundir medo? Bom, essa é uma boa pergunta essa é uma ótima pergunta é uma pergunta que muitos fazem e que muitos tantos têm medo de fazer porque é um assunto interessante de se pensar sobre várias perspectivas primeiro que tem alguns que tentam trabalhar as questões de angelologia a demonologia como sendo uma parte da teologia sistemática mas eu posso garantir para você que a grande maioria das obras e dos teólogos que tratam da teologia sistemática com seriedade ignoram esse tema porque consideram que não é um tema dos mais importantes e realmente o tema como construção teórica não é tão importante quanto os outros temas da teologia sistemática a gente também não pode se esquecer que a civilização humana ela sempre lidou com o religioso e ela caminhou do animismo para o politeísmo e logo nesse período para a religião persa do dualismo que via o bem como sendo fruto de uma divindade boa e o mal como sendo fruto de uma divindade má de uma divindade maligna no povo de Israel no Antigo Testamento se entendia que tanto o bem quanto o mal quanto todas as coisas proviam de Deus simplesmente pelo fato de que Deus é soberano e tudo vem de um Deus que é soberano independente da gente achar que isso é bom ou que isso é mal na substituição daquele dualismo e já chegando no cristianismo no monoteísmo que afirma Deus como sendo pura bondade que afirma Deus como um ser que é bom como se explica o mal e aí a possibilidade que foi encontrada é atribuir a um outro ser que não é Deus mas atribuir a ele a encarnação de toda maldade e a fonte de toda maldade então esse elemento nós não podemos negar que ele existe certamente como eu também não quero negar que exista uma força maligna uma força diabólica que essa força induz ou tenta os seres humanos a também fazerem o mal nós também não devemos desprezar essa possibilidade como também a possibilidade de um inferno como a gente sabe que tem esse tema aí girando no meio cristão de uma maneira bastante ampla mas tem uma realidade ainda maior que se sobrepõe a isso é o fato de que o novo testamento dá muito pouca importância para esses assuntos sim já ouvi pastor famoso dizer que Jesus foi o que mais falou sobre o inferno sobre o diabo que é uma grande mentira e não é de se estranhar o quanto os pastores desconhecem Jesus e desconhecem o evangelho muitos deles claro o tema principal de Jesus não foi o diabo nem o inferno nem a condenação o tema principal de Jesus foi o reino de Deus o reino de Deus que é baseado na misericórdia no amor de Deus no perdão divino diante do pecado humano e no acolhimento que é pregado praticado e proposto por Jesus esse é o tema central do evangelho de Jesus e do novo testamento e deveria ser o tema central da igreja não é muitas vezes e para muitas igrejas não generalizando é claro nada se pode generalizar mas para muitas igrejas o diabo acaba sendo isso que o nosso amigo levantou uma interpretação e uma retórica para manter o poder para manter a sua dinâmica para amedrontar as pessoas e através desse amedrontamento tirar vantagem das pessoas impedindo as pessoas de faltarem os cultos impedindo as pessoas de deixarem de dar contribuições financeiras para aquele sistema e é claro quem faz parte de uma comunidade deve contribuir financeiramente para essa comunidade esse é o certo esse é o digno esse é o que deve ser agora a minha crítica é com relação àqueles que usam o medo do diabo para fazer desta maneira e unicamente usam esse subterfúgio na idade medieval foi o período em que mais se falou e se produziu sobre os demônios o diabo e o inferno era uma maneira altamente eficaz embora terrível que a igreja daquele tempo encontrou de manter as pessoas amedrontadas e se elas estão amedrontadas de uma realidade espiritual e infernal a única maneira delas se livrarem desse mal é estarem em harmonia com o bem com a bondade com Deus e quem representava esse Deus diante da sociedade era a igreja claro e hoje em dia muitos cultos e muitas celebrações tem essa figura do mal como tema central das suas celebrações não que eles cultuem ao diabo diretamente não mas a temática é voltada para isso os louvores repreendem o diabo a oferta e os dízimos são não um ato de amor mas uma repreensão ao devorador as pregações falam sobre as artimanhas diabólicas as orações são para desfazer as obras do diabo e aí eu lhe pergunto se cada parte do culto o tema central e a motivação é o diabo é o mal é o inferno ainda que seja para combatê-lo esse não pode ser considerado um culto cristão porque um culto cristão ele precisa ser centrado na pessoa de Jesus precisa ser centrado no evangelho de tal maneira que os hinos devem ser entoados para glorificar a Jesus que a oração deve ser a comunicação e a busca de intimidade com Jesus que é o nosso Senhor as pregações centradas e baseadas no evangelho e na sua mensagem central de amor perdão e acolhimento dízimos e ofertas como expressão de generosidade de voluntariedade de amor a Deus a sua obra e principalmente as pessoas que precisam aos necessitados porque é para eles que isso deve ser levantado o culto cristão de fato é centrado na pessoa de Jesus e é para a sua glória e é para a sua honra e é entronizado com os valores que Jesus nos ensina se Jesus nos ensina o perdão como eu posso excluir uma pessoa que é diferente de mim se Jesus me ensina um acolhimento como eu posso ser cristão escolhendo apenas os mais próximos e aqueles que concordam comigo para conviver ao meu lado e os outros eu excluo como sendo pecadores perdidos nessa vida se Jesus me ensina o amor como eu posso destilar ódio no que eu prego no que eu falo no que eu faço e no que eu vivo então o culto cristão tem que ter Jesus como tema central e ser motivado pelos ensinamentos que Jesus ensinou e propôs para cada um cada uma de nós que queira ser seus seguidores e aí é claro que o diabo passa a ser um assunto absolutamente secundário mas em muitos ambientes e para muitas pessoas que desconhecem o Jesus do evangelho que desconhecem a mensagem de Jesus que desconhecem o evangelho e que apenas conhecem uma mensagem legalista moralista cheia de regras desenvolvidas pela própria igreja aí é claro que a importância do diabo nesse culto ainda que seja para combatê-lo aumenta em detrimento da mensagem do evangelho de Jesus de Nazaré e é claro também a gente não pode se esquecer que muitas vezes o diabo é usado por pessoas para abrir mão das suas responsabilidades nós somos imagem e semelhança de Deus e uma das coisas que isso quer dizer é que nós somos seres responsáveis capazes de responder pelas nossas escolhas pelas nossas ações pelos nossos atos às vezes acertamos às vezes erramos e quando erramos pedimos misericórdia e assumimos as escolhas e procuramos tirar proveito delas para não fazermos mais mas muitas pessoas covardemente acabam falando que só fizeram o que fizeram por causa do diabo a falta de caráter não tem nada a ver mas foi por causa do diabo isso é um argumento bastante frágil e que serve como muleta para muita gente na verdade muita gente que foi infantilizada ao longo do tempo pela pastoral muita gente que foi carregada nas costas durante muito tempo que não sabem andar sozinhas que dependem de uma muleta chamada diabo para justificar muita coisa para gerar muitas coisas nas suas ações e que pouco lidam com a responsabilidade com a maturidade e menos ainda com o Jesus apresentado pelos evangelhos pensemos nisso se você quiser mandar sua pergunta use o nosso e-mail mande para cá que nós teremos prazer em respondê-la um abraço inscreva-se no canal e ative todas as notificações e em breve a gente se vê novamente a gente e aí e aí e aí